Faxina de Primavera Versão Brasileira é da Perrecheiros Alô? 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 Jogo de Golfo? Daqui a uma hora? É claro que eu lembrei Tô indo pra aí O que aquele malandro do pica-pau está aprontando agora? Já chega! Esse lugar está uma bagunça! Pica-pau! Eu... Ai, soninho desgraçado! Bom, é o seguinte, se tirar qualquer coisa do lugar, sabe o que é que acontece? Vai cair tudo! Pica-pau! Ai, não vai a lugar algum antes de arrumar essa bagunça! Mas dona Minnie, eu marquei um jogo de golfo, que mau humor! Não! O que tem aqui é um contrato! Parágrafo 8, sessão 100, o locatário manterá a propriedade nas mesmas condições em que foi alugada! Ah! Mas eu... O locatário é responsável em fazer a manutenção e este locatário ficará sem as pedras do rabo se essa casa não tiver um brinco em nós! Caramba! Assim eu vou perder o treino de jogada de longo percurso! Ah! Já que eu tenho que fazer com a China, posso muito bem trabalhar me divertindo! Bola! Maravilha! É o que eu sempre digo, quando não se via bagunça é porque não tem bagunça! Vou ter que mudar de taco então, né? Quer ver? Ah! Prontinho! Ah! É claro, seu pica-pau muito doido! Era aqui que o Kilt estava o tempo inteiro! Que comecem os jogos de faxina na Escócia! Primeira prova! O poderão-se o martelo esmagador! Beleza! Agora para a cozinha para um mergulho profundo na pia! Vamos deixar de molho por uns instantes! É hora da faxina da justiça, não? É hora da faxina! Tudo é uma questão de equilíbrio, na verdade! Toma! Essa coisa funciona muito bem! É impossível que ele tenha conseguido limpar tudo até agora. Finalmente me livrarei daquele pica-pau inútil de uma vez. Pra sempre! Isso! Opa! Fica-pau! Ai, meu Deus! Chora Minnie! Vem cá, Minnie! Vem cá, vem cá! Opa, peguei! Sinto muito, mamãe. Da próxima vez jogarei o leite fora. Ai, essa não. Eu tenho que esconder essas coisas antes que ela acorde. Tudo bem, senhora Minnie. Deve ter desmaiado por causa do pó, né? Eu estava tão ocupado para deixar a casa impecável que eu nem vi a senhora entrando. Eu não me lembro de ter visto pó. Diga, onde estão as coisas? Ah, eu, 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 eu mandei a mobília para limpar, entende? Eu sei o que você fez. Escondeu tudo, não foi? Pica-pau! Eu não sei o que dizer. Conseguiu fazer uma limpeza excelente. Mas como conseguiu fazer tão rápido? Ah, não foi nada. Só um pouco de trabalho duro e um pouco da velha técnica do pica-pau. A senhora entende, né? Oi, meu amigo. Oi, desculpe a demora, amigo. É que eu tive um probleminha para resolver. Consigo melhor do que isso. Ai, 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 ai. Eu posso ajudar. Peraí, vai devagar aí, tio santo. Fazer o quê, né? Bom, vamos ver a armadilha de areia, obstáculo de água, sala de estar... Esse aqui, esse aqui é bom. Isso aqui é uma jogada limpinha. E aí Tchau, tchau.